Hoje eu me deparei com um trabalho, mais um dia de trabalho dos funcionários da saúde do município de Monungu. Foi dado início a vacinação de crianças de 6, recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de 6 a 9 anos. Eu achei uma boa presença dos pais com crianças fazendo imunização. Por exemplo, essa garota linda recebeu, vamos já mostrar, pronto. Essa garotinha linda recebeu a sua dose, recebeu firme e forte, satisfeita. E a mãe também, muitas crianças. Essa equipe de atendimento aí no posto sede, recebendo aí os pais com as crianças. Aí a fila, todo mundo de máscara, obedecendo aí o protocolo do jeito que tem que ser. Uma organização observada, a atenção dos profissionais, vendo ali na lista se o nome consta ou não. Enfim, tem um vídeo, momentos aí que fizemos do andamento dos trabalhos, desde a fila, a receptividade. Na portaria, na sala e até a aplicação da injeção, né? Nas crianças. A Pfizer, né? Hoje estava sendo aplicada a Pfizer. O vídeo não está pronto? Não, não, não tem áudio. É só imagem mesmo para a gente mostrar como é que se encontrava a movimentação em loco, né? Para vocês que estão em casa. Olha aí, vamos agora em movimento, né? Ver como é que estava o andamento do processo de vacinação para as crianças. Aí, esse é o posto sede de saúde aqui do município de Molungu, unidade básica aqui da cidade de Molungu. E aí, recebendo atendimento, atenção, aí, Valdemar de Unidade Sanitária, Valdemar de Alcântara. Bem interessante. Gostei da organização, a atenção, né? Dos meninos, das meninas, fazendo o seu trabalho. Tudo tranquilo. Foi muito interessante observar o trabalho, como é que é o dia a dia desses profissionais. Aí, a sala, recebendo, né? As crianças, assim como toda a população. Aí, o garotão recebeu a vacina, teve nada de choro, não. Forte, hein? Beleza. Então, tem aí a criançada na relação, chegou o dia D, então, procure aí o seu posto de vacinação interessante. Há alguma dúvida, pergunte ao agente comunitário de saúde, tá certo? Ele vai ter aí as informações necessárias. Bom, vamos agora falar aqui...